Salve, salve galera! Tudo na paz? Tô aqui pra falar hoje dos captadores da MV Elétrica. Vou começar pela caixinha, olha só o capricho que chega aí na tua casa. O Ângelo que faz também, o luthier Ângelo Mendes, responsável aí pela MV Elétrica, ele que faz desde a caixinha até os captadores e violinos, hein? Tô com dois modelos aqui, o AC1, esse lindão aqui, o Ângelo fez da cor do meu violino, não sei se vão ver daqui a pouco, e o AC3, beleza? Eu vou começar falando um pouquinho do AC1, depois eu vou pro AC3, beleza? Começar falando um pouco da construção desse captador aqui, tá? Ele é um captador maciço, tá? O sensor tá ali dentro, e como ele é maciço, prende mais esse sensor, tá? O que isso significa na prática? Que o teu instrumento vai vibrar menos, tá? Porque ele tá muito preso aqui, beleza? Eu acho que essa característica aqui, ela é fundamental pra você entender o porquê que vai deixar o teu instrumento mais aveludado, com as frequências mais graves aí, o que pode alterar um pouquinho o timbre do teu instrumento, beleza? Esse aqui, acho que de característica é isso, né? Agora, esse aqui, o AC3, ele tem essa diferença já aqui, que não tem essa ferragem, tá? Ele é feito pra você usar não só no violino, mas também no cello, viola, outros instrumentos, tá? Com uma fita dupla face, tá? Ele não tem essa ferragemzinha aqui, porque essa ferragem é pra você utilizar onde você quiser, tá? Você vai testando e vai sacando o som que você quer. Cada instrumento responde de uma maneira, então você vai testando onde fica melhor. No meu violino, ó, vou deixar assim, acho que dá pra ver aí, né? No meu violino, eu coloco no canto superior direito, e ele responde muito bem, tá? O Ângelo, ele manda até esse grampinho aqui, ó, pra você prender melhor aqui o teu... Opa, não dá pra ver. Pra você prender melhor aqui o teu captador, beleza? Ele manda isso também, mas ó, um cuidado aí, especial com o seu violino, tá? Não prenda muito, tá? Não prenda muito. Essa é a primeira diferença dos dois, tá? Eu vou falar primeiro das características do AC3, vamos lá. Ele tem um sensor aqui dentro, só que ele é oco aqui dentro, tá? Não é igual o outro, o outro é maciço. Esse aqui, ele é oco, e a construção dele, ele fica... O que isso significa aqui? O sensor, ele fica solto lá dentro, fazendo com que o captador vibre mais, e isso deixa o teu timbre mais agudo, sabe? Realça mais o timbre agudo. Agora sim, ai, vai ficar... Como que é esse agudo? É irritante? Não, ele não chega a esse ponto, tá, pessoal? São algumas diferenças, assim, dos dois, mas não vai deixar o teu instrumento irritante. É importante dizer o seguinte, ambos os captadores não fazem milagre, tá? Ele responde basicamente o que o teu instrumento oferece. Beleza? Existe um modelo também, pessoal, pra finalizar essa parte, existe um modelo também que é igual à construção do AC3, que é o AC4. Qual que é a diferença? Tá vendo essa ferragemzinha aqui? Esse não tem pra te possibilitar utilizar esse captador em outros instrumentos. O AC4, que não tá aqui, tem essa ferragem, tá? Então é esse captador com essa ferragem. É o AC4, é muito interessante, tá? Outra vantagem que eu acho muito legal do AC3 e do AC4 é esse potenciômetro de volume aqui te permitindo estar no palco. Pô, você tá tocando uma música lá e quer aumentar no refrão pra fazer um solo. Você aumenta aqui. Ah, agora eu quero fazer só uma caminha. Você diminui aqui e toca. De construção é isso que eu tinha pra falar. E eu vou deixar agora aí um vídeo tocando com o AC1 e com o AC3 pra vocês sacarem a diferença a diferença do timbre dos dois e compre lá o teu favorito, beleza? Vai estar na descrição o site aí. Vai estar também aqui na tela o meu Instagram caso você queira conhecer um pouco mais o meu trabalho. O que eu tinha pra falar é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e saca agora o som aí dos captadores da MV. O que eu tinha pra falar é isso. O que eu tinha pra falar é isso. O que eu tinha pra falar é isso. Pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi um review aí do AC1 e do AC3 e também serve pro AC4 que não tá aqui. Espero que vocês tenham gostado. Assine aí, inscreva-se no canal, ative o sininho pra receber as notificações. Tá aqui meu Instagram também caso você queira conhecer meu trabalho. E até a próxima. Valeu! Valeu!